Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Ninguém te completava como aquele sujeito Vocês são maravilhosas E que adianta pagar meu número da agenda Que delícia! Um, dois, três, quatro Bonavatiata, filho! De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim De novo E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Melhor eu ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Galera aqui da frente, todo mundo! Se fosse você não iria Eu não iria Melhor eu ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu corpo Eu não iria Eu não iria Melhor eu ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender e vai voltar pra mim Una bachada de sentimento Respeito, bebê Vamos lá! Por favor Por favor Que ainda não iria Que ainda não iria Que ainda não te superou É que sorte imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É melhor nem pensar Vamos pra cima, todo mundo! É que eu não tô querendo E deixa pelo menos o meu coração te esquecer Respeito, nosso fim Não tô querendo E deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeito, nosso fim Respeito, nosso fim É que sorte imaginar você E nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Respeito, nosso fim Respeito, nosso fim Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeito, nosso fim Respeito, nosso fim É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer É que eu não tô querendo Respeito, nosso fim Não tô querendo Respeito, nosso fim Me algo destruir 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 Obrigado Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrama da sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Isso aí Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrama da sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Confesso que eu tô torcendo pra você Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Apinar um arranhão Passa perto do estrago que fez o meu coração O conta gorda da saudade tá pingando De pouco a pouco, gota a gota Eu vou tirando você de mim Confesso que isso nunca teve nos meus planos Eu não tô bem mais até que eu tô me mirando Melhor assim, melhor assim E vai ter noite que eu vou dormir com a vontade Vou digitar, mas não vou enviar mensagem E pouco a pouco vou me afastando de você E de passo em passo eu vou te esquecer Você é do coração Você é do coração E de passo em passo eu vou te esquecer Pedaço e por pedaço eu arranco Você é da minha vida Cancela a recaída E vai ter noite que eu vou dormir com a vontade Vou digitar, mas não vou enviar mensagem E pouco a pouco vou me afastando de você E de passo em passo eu vou te esquecer Pedaço e por pedaço eu arranco E de passo em passo eu vou te esquecer Pedaço e por pedaço eu arranco Você é da minha vida Cancela a recaída E de passo em passo eu vou te esquecer E de passo em passo eu vou te esquecer Você é da minha vida É o Zé da recaída Tua magia e duas horas É ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verde que liga Vem me ver Uma dose pra mudar minha vida Como inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Vai! Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Vem me ver Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração E onde para ela vem O empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim Atende aí Atende aí O Zé da recaída O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí E você me chama de benzinho E você me chama de benzinho Atende aí Ei, por que tá me ligando Em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo E você me chamou Será que você não consegue Que não consegue Ser verdade Scape de benzinho E enganado Ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que não podeiar Por que você me chama de benzinho E por que posso te dar Eu não vou ter Nuno E a corão É esse Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Música Ontem te encontrei Só ontem? Música O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E muita falta pra você Tô fazendo falta 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 pra você Falta pra você Falta Falta Tô mais caseiro de mino e um balco Troquei até a soda Supermercado, troquei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha Sou exemplo da casa, tem deus pequeno na área Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe deles E da garrafa pra... E da balada pra... Pula, pula em o carrinho na areia Tô mudando, tô feliz e dá pra ver E quando tiver filho cê vai entender Sou exemplo da casa, tem deus pequeno na área Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe deles E da garrafa pra... E da garrafa pra mamadeira E da balada pra... Pula, pula em o carrinho na areia Tô mudando, tô feliz e dá pra ver Quando cê tiver umas fã dessas cê vai entender Só de olhar em seus olhos entende Os seus sorrisos são meus Não sai daqui Não precisa nem falar Pra eu perceber Pra me perceber Porque está chorando Pode confiar em mim Vem aqui me abraçar Eu já sabia Que era mais que uma amizade Por covardia minha Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo seu Que bom que o seu coração correspondeu Com covardia minha Eu não me declarei ainda Que por você eu sempre fui amar Que por você eu sempre fui amar Que por você eu sempre fui amar E já passou da hora pra ter te contado Que por você eu sempre fui amar Que por você eu sempre fui amar Que por você eu sempre fui amar Em um lugar Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sem pra voar Pensamento distante O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção, um abraço pra vocês Vai, vai Você deve estar A hora de amar Eu vejo o sol Se afastando Se afastando Do horizonte Igual você Se esconder Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim É o lado direito Vai, vai Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de A hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Comendo de Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Muito obrigado Acabou? Acabou? Eu era aquele cara Que sonhava em casar Ter filhos Você, mamãe solteira Abandonada Pelo ex-marido E a gente Se encontrou E o nosso peixe Sem cachorro As pessoas Na cidade Dizem que sou louco Por assumir O filho Que não era meu Mas como posso Não amar Esse garoto Se ele tem O mesmo sorriso Que o seu O amor Não tem DNA Ei, 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 ei Ei, ei, ei Hum Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Mas eu não vou mentir Mas eu não vou mentir Morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de Que você nunca soube Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai haver Do meu voto Se eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater dedo eu boto Ela não vale um real Mas eu não vou Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte pro Gustavo Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Nos fazer assim Menor não me procuro Eu tô falando mal de você Cê não é bater o dedo eu boto Eu tô falando mal de você Se ela bater dedo eu boto Se ela bater dedo eu boto Eu tô falando mal de você 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 Se você é capaz De me esquecer De me esquecer Sinto a boca secando, tá acontecendo de novo E meu rosto molhando e a mão chugando o olho A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de tentar, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes, isso a gente resolve Confere no seu coração o pedaço que falta Diz que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Não é expectativa não Já é amor faz um tempão Quando te vi, senti, deu ruim Já era pro meu coração Não é expectativa não É porque coloquei minha foto na minha canteira É porque da tua é a primeira letra do seu nome Eu não tô me apego Será que seu pai deixa Se ele deixa nós casar na segunda vez Não é expectativa não Já é amor faz um tempão Quando te vi, senti, deu ruim Passou, já era pro meu coração Não é expectativa não Já é amor faz um tempão Já é amor faz um tempão E quando te vi, senti, deu ruim Passou, já era pro meu coração Aonde você vai com o meu coração Aonde você vai com o meu sorriso Quem te deu permissão Aonde você vai com o meu coração Aonde você vai com o meu coração Aonde você vai com o meu coração Fecha a conta dos amores Fecha a conta dos amores que eu já vivi Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti É simples, mas eu tô completo Depois de você eu vi que o resto é resto Fecha a conta dos amores que eu já vivi Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti É simples E depois de você eu vi que o resto é resto Eu vi que o resto é resto Te deu permissão Pra entrar, decidi ter minha vida E ficou Diz Fecha a conta dos amores que eu já vivi Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti É simples, mas eu tô completo Depois de você eu vi que o resto é resto Fecha a conta dos amores que eu já vivi Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti É simples Aonde você vai com o meu sorriso? Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Azeitar essa situação é uma parada Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro 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 Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Uma bachata filha Que não tivesse no presente Uma peste Azeitar essa situação é uma parada Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro 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 Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Eu tô bebê E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu negro E ela me chame de meu negro Obrigado a vocês pelo carinho e pela presença Valeu Gustavości Quem gostou bota a mão pra cima e faz garulhar Valeu Youtube Music Tamo junto Não esqueça de se inscrever no canal do Gustavo Lima Não dá like, compartilha E faz um comentário Nosso canal Ativa o sininho de notificação Esse aí do lado direito Embaixo Que hora que eu postar um vídeo novo Vai no seu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre Nossos lençóis e na memória O calor do teu corpo debaixo do coletor Que a gente fez... A galera aqui é o bar Que valeu a pena Tudo que a gente fez... Que pena que acabou E o meu coração chorou Jéssica Que pena que acabou Quem gostou Bota a mão pra cima E faz barulho YouTube Music Valeu!